Fala galera, aqui é o Marcos e quem já está assistindo esse vídeo pela Costv sabe que ela é uma plataforma descentralizada concorrente do YouTube e diferente dele, você não precisa bater uma meta de inscritos e views pra conseguir monetizar seu canal, você monetiza desde o primeiro vídeo e não só quem produz conteúdo que ganha dinheiro, mas também quem interage, seja comentando, dando like, dentre outras coisas só que até então, o único jeito de sacar o dinheiro era transferindo seus tokens para a Binance e passando para alguma criptomoeda pra depois converter em reais dentro de alguma corretora ou vendendo pra um P2P e agora o pessoal da Kamoney, que trabalha justamente facilitando pagamentos e saques quando se trata do assunto de criptomoedas, que inclusive tira do meio do caminho o intermédio de corretoras, blockchains e tudo mais eles fecharam a parceria com a Costv e isso mudou totalmente a forma de trabalho pra quem usa a Costv aqui no Brasil pô, e a Kamoney já está no mercado há mais de dois anos, ela tem um monte de review positivo aí, normalmente fica entre 9.4 a 10 então agora, com o seu saldo da Costv, você vai conseguir pagar boletos, recarregar seu celular e várias outras coisas nesse vídeo eu vou mostrar como funciona um pagamento de um boleto e também vou exemplificar como comprar um gift card ou seja, você vai ter um cartão pré-pago de Uber, Netflix, Google Play ou de algum outro serviço que você preferir dá pra criar até as duas ordens e pagar tudo de uma vez só só que como esse daqui tem o intuito de tutorial, eu vou fazer passo a passo, separadinho nesse caso eu vou pagar um boleto de um curso que eu vou fazer a gente vai na Kamoney, seleciona a respectiva função e vamos inserir o código de barras normalmente o campo do valor e data de vencimento se preenche sozinhos o campo do banco, nesse caso eu preenchi manualmente, coloquei aqui Itaú logo em seguida vamos clicar em adicionar na lateral direita selecione a criptomoeda COUS e clique em criar pedido serão gerados os dados para transferência agora vamos acessar o swapcos.contentos.io e o link de tudo que você precisar estará aqui na descrição do vídeo então, na primeira linha selecione o native COUS to BEP2 na segunda linha cole o endereço da carteira e vai habilitar um terceiro campo que é justamente para você inserir o memo pronto, ele vai gerar o address que sempre será a palavra swap token o memo que justamente é o número da carteira, o código da carteira com o tracinho e logo em seguida o memo e no site da COUS TV você clica na parte superior direita em cima da sua foto clique na wallet da rede principal depois em transferir e aqui basta você preencher a conta destino como swap token o valor de acordo com o que a K-Money te informou e no campo de observações da transferência você adiciona o memo que é a sua carteira com o tracinho lá e o memo anterior clique no próximo, transferência confirmada você receberá um torpedo no seu celular e você tem que fazer o preenchimento em menos de um minuto ou você começa a operação de novo se porventura você não conseguiu pegar o celular na hora, sei lá mas fique esperto pois às vezes a COUS eles mandam o mesmo código da operação anterior e isso não é um erro é que eles usam o mesmo código mesmo então você vai olhar, pô já recebi esse torpedo aqui mas não, na verdade é um segundo torpedo que você recebeu e é só fazer o preenchimento e pronto indo na aba de histórico da K-Money você pode ver os dados dos seus pagamentos no meu caso o status mudou para recebido em alguns segundos mas é interessante ressaltar que a transferência é instantânea a K-Money também efetua o pagamento na hora só que os boletos, por via de regra, demoram até 48 horas para ser compensados mas isso não é coisa da K-Money, da blockchain, nem nada são os bancos que trabalham com esse sistema dessa forma então para comprar agora o seu cartão pré-pago ou cartão presente, gift card, enfim o processo é idêntico eu selecionei o Uber aqui como exemplo selecionei a opção de R$25 lembrando que você pode pegar não só um de R$25 mas você pode pegar vários de R$25 ou vários de R$50 fica a seu critério você seleciona a COWS vão gerar os dados de pagamento você faz o mesmo processo do Swap Token agora na aba histórico clicando no seu pagamento do gift card você vai poder pegar o código PIN e inseri-lo no aplicativo escolhido como vocês viram é bem simples e o processo é bem parecido para todas as modalidades de pagamento mas caso você tenha alguma dúvida eu vou deixar aqui para vocês links de tutoriais e vídeos relacionados aí dos meus amigos o Voepa, o Samuel do Play Negócios e do Contente beleza? até mais